Eu fui desafiado a colocar alguns pensamentos, algumas impressões sobre esse tema do olhar regional, do olhar a partir de Crateus, que é a cidade onde o UFC tem esse campus, e os arredores, essa visão de que você parte de um lugar que tem um contexto, que tem uma história comum, tudo isso me atrai muito. Para mim, são duas dimensões. Você tem que entender o lugar e o lugar no mundo. E o lugar do lugar no mundo. Quer dizer, são três dimensões da realidade. Então, as histórias em comum são fundamentais para a produção dos vínculos. Da mesma forma que, através dos aspectos geológicos, por exemplo, o relevo, a morfologia, a hidrografia, os recursos naturais, eles fazem parte de um desenho, da caracterização do lugar, os vínculos, os laços culturais, os assemelhamentos, tudo isso ajuda a desenhar o que nos aproxima enquanto região. Então, o pensamento sobre os discursos a respeito desses territórios, às vezes, eles ficam muito dispersos porque são coisas pontuais, coisas que não se ligam. E o que vocês estão fazendo aí no curso de geografia do IFCE é fazer essa costura, tecendo, para que a gente consiga enxergar onde é que nós estamos, qual é os sentimentos, a parte física e a parte sentimental que compõem esse lugar que é, vamos dizer assim, esse conjunto de reuniões, de regiões que se... que comungam de coisas comuns. A paisagem, a fisionomia, as características plásticas, as traduções de beleza. Eu tinha muita vontade, viu, Jair, de ir lá no cânion, mas nunca dava certo, a gente fica sempre deixando para depois. E qual é a história do livro, Toque de Avançar, que depois eu vou falar um pouco dele, eu fiquei assim, mas eu preciso de ir ali, eu não posso falar desse lugar sem ir no lugar. Então, essa coisa da gente estar no local, da gente sentir a dimensão da beleza, ela é muito importante para que a gente possa se expressar também sobre o lugar onde a gente está, onde a gente vive ou por onde passou. Nós temos uma coisa em comum, muito importante aí na nossa região, que é três formas de tratamento desse lugar. Nós temos uma expressão política que se chama, que é sertão, quer dizer, quando a gente se refere ao sertão, nós estamos trabalhando com uma ideia que foi plantada no início da colonização, o que era o litoral e o que era a parte de dentro, a parte de dentro, o Brasil de dentro, era o sertão, os sertões. Então, nós chamamos de sertão, nós chamamos de semiárido, que é um termo técnico, que, vamos dizer assim, trata da nossa região pelo olhar eminentemente técnico. E nós temos a caatinga, que é uma designação ecológica, que está associada ao bioma, da composição, da nossa estrutura, que vai desde a parte da cobertura vegetal, climática, de solo, tudo isso que compõe. Esse bioma, o que diferencia esse bioma, que é um bioma de muita riqueza, muita diversidade, e, ao mesmo tempo, muito desconhecido. A gente tem uma dificuldade muito grande de compreender a riqueza do sertão, porque a gente tem a dificuldade de enxergar essa riqueza. Então, no momento em que a gente vive uma crise climática e ambiental mundial, a gente vir para um ponto, entender um local, para poder colocar esse local nessa questão mais global, é fundamental. E é o que eu entendo que vocês estão fazendo. Vamos enxergar isso aqui da melhor maneira que a gente puder enxergar. Por quê? Porque nessa conjugação entre história, geografia e sociedade, a gente produz uma massa crítica, uma consistência da maneira de perceber o lugar que, vamos dizer assim, parte dessas peculiaridades, mas, ao mesmo tempo, vê o que ameaça essa região, o que tem ameaçado e quais são as potências que essa região tem. A gente, como é subcolonizado pelos estereótipos que foram construídos sobre o sertão, a catiga, o semiárido, a gente acaba, às vezes, se desvalorizando, não se encantando com coisas que são muito importantes e que estão ao nosso redor e a gente não consegue ver, não consegue refletir sobre isso. Na realidade, esse passo que instituições como o IFCE vêm fazendo no interior do Ceará, em vários lugares do interior do Ceará, é uma espécie de reconceituação, é uma oportunidade de reconceituação. e isso é um esforço que a gente precisa, cada dia, ter mais, se dar mais a ele, porque nós temos muitos estereótipos que nos prendem e que nos tiram a vitalidade, inclusive. Eu diria que o maior paradigma desses estereótipos é o do sol. Nós temos um paradigma do sol que está na nossa música, que está na forma como os projetos sempre foram desenvolvidos aqui no Nordeste como um todo, e a gente tratava o sol como um grande inimigo, o sol como, vamos dizer assim, é um sol inclemente que traz a seca, que faz tudo isso. E tinha dificuldade enorme da gente enxergar que esse sol é uma fonte de energia maravilhosa, renovável, é uma fonte de energia que ela, além da energia em si, que ela pode produzir, no caso, a energia fotovoltaica, a energia solar, isso é uma grande riqueza que vem se desenvolvendo. Nós vimos aí na cúpula do clima, no encontro dos líderes, quantos países se comprometendo, uns de verdade, outros mentindo, mas quantos se comprometendo de reduzir as emissões de carbono, de reduzir a produção de energia a partir de carvão, de reduzir a energia a partir de urânio. Então, tudo isso abre um espaço para que a gente pense, poxa vida, se nós temos o melhor sol do mundo, o sol que faz a melhor pele, porque os animais, os nossos animais, sempre foram considerados no auge, no final do século XIX, começo do século XX, que a gente foi grande exportador de pele no ciclo do gado, a nossa pele, a pele do animal que era exportada era considerada uma das melhores do mundo, porque ela era, vamos dizer, era ou não, ela é, uma pele muito forte, muito bem curtida, né? Então, essas coisas, o algodão, durante muitos anos, também aí, no final do século XIX, XX, nós tivemos, assim, uma grande produção de algodão, o nosso algodão arbóreo, que se chamava, algodão de fibra longa, ele era um algodão desejado no mundo todo, porque essa fibra, além de ser longa, ela era forte, e tudo isso era produzido pelo tipo de sol que a gente tem. o que possibilitava isso era o tipo de sol que a gente tem. Então, eu estou usando esse paradigma solar porque ele é muito forte, né? Na nossa música também. A gente é sempre, oh, meu Deus, perdoe esse pobre coitado e tal, o sol inclemente, então, você está sempre culpando o sol, isso é uma música do Nelinho, do Nourinha, chamada Súplica Ceares, né? Nessa música, isso fica muito claro, né? Que a gente está sempre num desespero por conta da seca, e esse desespero ocupado era o sol, não era a nossa organização, não era a forma como a gente foi explorado, não era o sistema fundiário perverso que se instalou no interior do Nordeste. Então, todas essas coisas, elas foram encobertas por esses, por esses, por essas viseiras, né? Que foram nos impedindo de vir. Então, a geografia, ela traz uma possibilidade da gente romper com esses paradigmas, né? Da gente perceber a fecundidade, perceber essas riquezas. Recentemente, nós fizemos um vídeo, também com o IFCE, lá no NAJA, o Núcleo Audiovisual Jaguaribe, que produziu, chamado Nordestia, onde a gente foi um esforço junto com a Efigênia, que é professora de lá, o Marcos Vieira, que é professor de lá, o coordenador, o Samuel Furtado, que é um rabiqueiro, maestro, lá de Itapipoca. A gente foi redesenhar, ressignificar o trabalho que eu tinha feito há quase 20 anos, onde esse sentido de de Nordestia, pode ir de Nordestia, não, de Sertânia, Sertânia, nós chamamos de Sertânia, ele estava atrelado a essa coisa da lonjura, o Sertânio é um lugar distante, né? Então, nós fomos trazer para perto. Quando fomos trazer esse papel, nós fomos receber uma série de características femininas, por exemplo, que o Sertânio tem, que a gente não percebe porque o Sertânio é macho, até a mulher é macho, está lá na música. Mulher é macho, se encerrou o Paraíba, Mulher é macho, se encerrou. Então, essa relação com a natureza, a vivência do ambiente sertanez, vamos dizer assim, né? Eu estou chamando sertanez aí para pegar uma palavra incrível, para pegar cultura e meio ambiente, né? E ambiente, ela possibilita que a gente reenxergue coisas, né? A nossa dificuldade, que ela é cultural, a nossa dificuldade, gente, nós não somos pobres de natureza, nós não sabemos enxergar a natureza e não sabemos produzir uma economia com isso, tá certo? Porque o que tem por trás a pobreza real que nós enfrentamos é a mental, tá certo? É a dos modelos mentais deformados, né? Então, nós precisamos que os atores, os agentes, as coletividades, elas se abram para respeitar o outro e ver o que o outro também tem de potente para poder se unir. Esse caso aí do cânion, que são 180 quilômetros de cânion, com uma coisa especial produzida numa fenda na Serra Grande, na Serra da Ibiapaba, famoso buquerão do poti, quando eu era menino a gente chamava o buquerão do poti, né? E por uma razão turística, passou a ser chamada de cânion, né? Então, nós temos aí uma briga eterna entre o Ceará e o Piauí por um conflito de uma coisa burra, né? Que os dois perdem, que não consegue desenvolver essa região de fronteira e não é só na área do Quênia, não. Lá em cima também viram a Camila e outros lugares, depois de Poranga. Tudo isso aí são lugares que estão travados porque, por conta de um litígio, gente, uma coisa mais arcaica, tem coisa mais arcaica do que um litígio territorial no mesmo país e divisa no mesmo país. Então, essa região do Quênia, você nota que os municípios que compõem a partir de Crateus, Buriti dos Montes, Castelo, cada um tem um tipo de acesso, cada um tem um tipo de contribuição para a construção de um conjunto, a Serra das Algas, que é uma área de preservação maravilhosa que está dentro dessa área toda. Então, meu Deus, quando você visita aquilo ali, você pensa assim, olha a riqueza, o Jair, inclusive, me levou lá na Dona Yala, na Oiticica, que é um lugar, que é uma paisagem especial, é uma tela, é uma pintura, e com pessoas fantásticas como ela, e que tem uma história. A minha preocupação de escrever o livro, esse livro aqui, que eu vou mostrar para vocês, O Toque de Avançar, Destino e Independência, essas ilustrações belíssimas do Valberto, é porque sempre me inquietou muito eu ter nascido em independência e eu não ter noção de onde aqui tinha vindo esse nome, por exemplo. Então, quando eu tive a oportunidade, eu fiz uma pesquisa de campo, eu fui com o meu filho, Lucas, e com o Augusto, que é um escritor de Oeiras, a gente foi a vários lugares do Piauí, foi até o Maranhão, em Caxias, para tentar colher informações, tanto através de entrevistas, eu entrevistei vários historiadores, com historiadores das antigas, que escreveram livros dentro de uma visão local, e essas pessoas, elas foram dando dica, tem um livro de Fulano, tem um livro do Padre Fulano, tem um livro de Cicrano, e eu fui atrás dessa bibliografia, consegui comprar alguns, outros eu fui nas bibliotecas, e fiz esse levantamento. E o que eu enxerguei foi o seguinte, nós temos a história feita em pedaços, se você pega a Batalha do Genipapo, tem vários, vários, incontáveis livros sobre a Batalha do Genipapo, mas parece que ela começou e terminou ali, e é uma coisa muito importante para o Piauí, tanto é que na bandeira do Piauí tem a data de 1823, escrito na bandeira, porque essa é uma data magna para o estado do Piauí foi a luta acontecida no antigo Santo Antônio do Surubim, que hoje é Campo Maior, região de Campo Maior, onde passa o Rio Genipapo e o Rio Surubim, eles se encontram ali. Então, você pega vários livros sobre essa batalha e vai vendo nas entrelinhas que vieram pessoas de outros lugares para ela. Aí você nota que depois dela teve um cerca Caxias, já no Maranhão. Mas você pega os livros dos escritores e historiadores caxienses, maranhenses, eles tratam o Cerca Caxias como se fosse uma história isolada. Então, o que eu procurei fazer nesse livro Toque de Avançar foi horizontalizar essa história, nessa horizontalidade que saiu dos Iamuns, região ali onde é Tauá, os Sertões Altos, como os índios chamavam, passaram pelo Vale do Potice e se juntaram com os da Ibiapaba, os do Meio Norte e os da Mata dos Cocais e essa turma foi quem fez essas duas batalhas e venceu o exército português na sua última batalha no Brasil. Então, quando a gente, quando eu cheguei em independência com essa história, ficava difícil até de contar, porque parecia uma coisa tão distante, parecia que não era com a gente. tanto é que nós fizemos uma ação na cidade de pregar cartazes, a história do Brasil passa por independência, e uma amiga lá do Piauí perguntou, Flávio, passa por independência ou pela independência? Eu disse só as duas coisas, porque na realidade passa pela independência, que nós não tivemos ainda. Nós somos um país com 500 anos de colonização e continuamos colonizados, tanto é que viramos uma grande fazenda novamente. Nós somos plantadores de soja, exportadores de carne, plantadores de uma série de coisas, de minérios, exportadores de minérios, mas para nós aqui não sobra nada, isso tudo vai para o exterior. Então, continua sendo o mesmo processo, é um neocolonialismo que está instalado no país. Nós aqui somos só os fornecedores de matéria-prima, isso é a mesma coisa no período colonial inicial. A nossa região, ela tem muitos pontos de semelhança. quando eu, às vezes, as pessoas, eu sempre coloco, eu nasci nos ía-muns em independência. Aí tem algumas pessoas, inclusive, uma das minhas, que eu gosto muito, que dizem, não, aqui é o sertão do crata-úns. Isso é uma discussão sempre posta, né? Porque eu acho que é importante que ela seja elucidada, porque para que a gente, a gente sempre se deu muito bem, se gosta muito, isso é muito importante, mas, vamos dizer, insistir nessa, nesses recortes que eles produzem, vamos dizer, um falso sentido comunitário, ele, para mim, não é uma coisa mais saudável, né? Mesmo que a intenção seja muito boa, né? Então, eu acho, assim, que a gente precisava cada vez mais, isso já vem sendo feito, vocês estão mostrando o que estão fazendo, mas como é que eu faço a leitura desses espaços? Eu preciso ler esses espaços para ter mais clareza, para poder se colocar diante dessas questões, né? Quais são os nexos? Quais são os nexos que orientam a formação desses territórios, né? Então, tudo isso são pontos fundamentais para a gente se interpretar, para poder realmente se transformar em potência. quer dizer, quais são as características geológicas, ambientais e culturais que é no zoom, né? Então, quando eu vejo essa insistência de crata e urso, o sertão de crata e urso, tal, 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 e a gente pega, eu até imprimi o mapa, o mapa aqui do IPES, do governo do Ceará, onde ele tem aqui a região dos Iamuns, começando aqui, começando lá, e aí o hábito, tá vindo até uma parte aqui, até olhando ao contrário, não consigo. Vindo aqui de Ayuaba até Ipueiras, por aqui, por aí, e tal. Isso aqui são os Iamuns, tá certo? Isso aqui tá no mapa da distribuição regional do Ceará. Claro que, administrativamente, alguns governos fizeram, e é importante que façam, se isso ajuda, divisões administrativas, mas ela não é regional, porque o que compõe essa região dos Iamuns são as águas. As águas que vêm do Riacho do Meio, que vêm do Potim, que vêm lá do Cupim, que vêm, aquele rio lá do Jaburu, que eu esqueci o nome, que desce a serra e que passam todos no Buquerão, gente. Isso aí que caracteriza, que vêm lá dos sertões altos, e eles precisam começar mais alto para a água poder vir para cá, porque lá onde está a Serra da Joaninha é o final desse platô. E as águas, a partir dali, elas caem para o Banabuiu e vão para o Jaguaribe, tá certo? Então, dentro de uma visão regional, nós temos que olhar esse conjunto que foi formado a partir do sertão alto e dessa planície. Catingueira também, mas é uma planície, né? E uma parte elevada de serra, porque se você pegar entre Clateus e Buriti dos Montes, você tem novamente uma elevação porque você sobe na serra. Buriti dos Montes está mais ou menos a uns 500 metros acima do nível do mar, mas Clateus tem de 200 e pouco, tá certo? Independência já tem 350, Tauá tem 370. Então, tudo isso vai fazendo essa diferença que compõem, vamos dizer assim, a divisão das regiões. Você colocou na sua fala, e aí esse é o primeiro ponto que eu queria que você comentasse, né? Que a educação, que a gente precisa quebrar os paradigmas de procurar reproduzir modelos de desenvolvimento estrangeiros que não respondem à nossa região. E aí, eu como educadora de cara, já me veio a ligação. como desenvolver o que eu não conheço? E como a nossa educação ainda é uma educação reprodutora de muita coisa que vem de fora e não conhecedora daquilo que nós temos de potencial, né? Então, você tem aí a educação, primeiro, até hoje, digamos assim, até a contemporaneidade, como uma, um dos principais motores, digamos assim, agentes dessa reprodução desse subdesenvolvimento pela sua fala, porque ela é uma educação que ela não potencializa o autoconhecimento e formas criativas de desenvolvimento, né? Mas, ao mesmo tempo, ela também é o nosso grande potencial, a nossa grande chave para virar essa chave, né? Para conhecermos a nós mesmos e partirmos para uma perspectiva diferente. E aí, eu queria que você, se pudesse, comentasse um pouco, né? Sobre o papel da educação nessa questão que você levantou. Maravilha, maravilha. Você falando aí, eu me lembrei de uma crônica, um conto curto do Eduardo Galeano, em que ele fala do menino que foi, o pai levou um filho para conhecer o mar. E eles andaram e atravessaram a serra, andaram, depois subiram numa duna, quando descortinou o mar, o menino segurou na mão do pai e disse assim, pai, me ajuda a olhar. Então, às vezes, olhar é uma coisa muito difícil quando a gente está com essas viseiras que foram colocadas. Agora, a falta de informação sobre as coisas, ela não nos tira a sensibilidade nem o desejo. Eu apenas não tenho a informação. Então, para mim, eu acredito muito nessa coisa vivenciada. Porque, como a sensibilidade faz parte da gente, ela está na gente, mesmo que a gente esteja educativamente embrutecido, porque a partir do momento que colocaram uma crosta em cima do seu olhar, você, na realidade, perde as conexões com a forma de ver. Então, me ajuda a olhar aí, que eu lembrei agora do Eduardo Galeano, são oportunidades. Isso que o Jair faz, quando ele leva as pessoas lá no cânion, olha, Jair, eu publiquei algumas fotos daquelas que eu fiz lá no cânion. A quantidade de pessoas, inclusive, uma escola de São Paulo que trabalha com essa coisa da pedagogia da autonomia e conhecer lugares e tal, a diretora me falou, eu quero até um contato lá do Jair, tudo que eu vou pensar e levar os alunos e a escola de crianças, levar os alunos para conhecer o cânion, porque um lugar desse a gente não sabe que existe. Então, muitas pessoas, quando enxergam aquilo ali, elas ficam deslumbradas, ficam impactadas. Então, esse impacto, vamos dizer assim, eu vou chutar aqui uma coisa chamada de educação estética prática. Eu acho que a gente precisa ver uma galinha d'água e dizer assim para o outro, puta, tu viu que pássaro lindo, que ave linda, olha essa galinha d'água. A Independência tem uma fotógrafa, a Marcela Torres, ela sempre posta fotos de coisas de Independência e eu acho que ela tem essa, vamos dizer assim, cultura educativa estética, porque ela fotografa bichos, flores e tal e vai postando e eu noto a reação das pessoas no próprio Facebook dela como elas não acreditam que aquilo é Independência. né? Então, assim, eu sempre acreditei na educação que ela faz com que a pessoa se interesse e não que eu queira interessar a pessoa. Quer dizer, é você criar oportunidades, você criar caminhos que a, que quem descubra seja a pessoa e não que eu tenha que dizer exatamente. Claro, por exemplo, a gente tem uma conversa dessa, são provocações que a gente está fazendo, mas isso não faz ninguém a fazer muita coisa. Agora, quem, numa conversa dessa, disser, poxa vida, será que esse cara está falando isso? Faz sentido. Estou curioso ao ponto de ir ver, então na hora que ela for ver, aí ela vai começar a enxergar isso. E tem muitas pessoas que veem, mas não conseguem elaborar sobre o que viram. Eu tenho umas fotos que eu fiz um tempo atrás, eu estava indo para a Independência e vi a Santa Quitéria, a estrada de Santa Quitéria, que é a mesma que vai para a Crataruz também, uma das que vão para a Crataruz. E eu fotografei duas casinhas no meio da seca, estava numa seca enorme, tudo seco, 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 e essas casas tinham uns vazios de flores na janela. E eu me lembrei da minha mãe, que a minha mãe pediu de o seco, ela saía nas amigas distribuindo vasos de flor para salvar. Salva essa, salva aquela, cada um salva um. Porque ela tem a sensibilidade da importância do jardim, da importância da beleza. Então, por várias vezes eu parei o carro e eu escrevi sobre isso. Quem é essa pessoa que tem que buscar água numa cacimba distante para aguar uma plantinha porque ela entende que na casa dela tendo flores ela está mais viva, ela está mais inteira, em relação à grandeza do mundo. Está certo? Então, essas pessoas elas já são educadoras estéticas, mas, às vezes, como elas não tiveram a oportunidade de estudar ou de conversar sobre, elas não conseguem elaborar sobre aquilo. Então, eu acho que quem está na função, principalmente quem é professor, educador e tal, eu acho que a grande, vamos dizer assim, o que se pode fazer, a oportunidade que se pode dar é essa, é de ajudar a olhar, é dar a chance de ver o mar, do menino que estava lá no sertão, viu o mar, porque ali, aquele impacto, aquilo vem para dentro dele e se engrandece a pessoa interiormente. É a mesma coisa como uma pessoa vai lá no cânio e fica impressionada com aqueles paredões, com aquela água, com aquilo tudo lá, que ele não sabia porque aquilo é no meio do sertão, não deveria ter aquilo. Muito já se tem dito, e isso é uma coisa recorrente, como você diz, na literatura, na música, sobre a resiliência e a força do sertão, o sertão forte, o sertão bravo, o sertão resiliente, como você mesmo colocou, onde até a mulher é macho, mas eu, desde criança, vindo de uma família sertaneja, sempre, sempre, o que é que nos é reforçado, desde sempre, que o forte é bom e o delicado é ruim, a fulana é delicada, o delicado é uma pessoa doente, ou então é uma pessoa que eu quero chamar de outra coisa, e para não dizer outra coisa, eu digo delicado, delicado é uma pessoa que eu, é uma coisa que eu vou associar sempre a uma coisa que não é positiva, e aí não, o forte, o resiliente, é que eu vou associar uma coisa positiva, e isso tem uma relação muito forte com a, digamos assim, né, a natureza bruta, digamos assim, com o guioma, com a caatinga, que se sustenta no período da seca, e aí por conta desse forte engrandecimento, digamos assim, da resiliência, da força, a delicadeza, ela passa para um segundo patamar, né, aí naquela lógica do aldo e maniqueísta do mundo, né, se o que é forte é bom, o que é delicado não é, né, e aí a gente perde uma possibilidade de enxergar o sertão como ele também é, porque o sertão também é delicado, essa, essa perspectiva que você trouxe da sua mãe, é de salvar as plantas do jardim, isso é tão, tão caro, para mim, porque eu tenho uma tia-avó lá no interior, na Bem-Aventurança, em Tauá, quase limite com Quiterionópolis, né, e que tem também isso, e eu vi, e eu vi isso durante toda a minha infância, e a gente vê isso por todo o sertão, o sertão, ele também tem o seu quê de delicado, ele também tem toda, toda essa sutileza que muitas vezes passa despercebida, porque é só o que é valorizado é a força, né, e aí eu queria que você já começou até a conversar um pouco sobre isso, mas eu precisava enfatizar essa questão, né, de que a delicadeza do sertão, ela também precisa ser vista, ela também precisa ser enfatizada, e não só a resiliência. Não, adorei, porque esse é um assunto que, assim, me inquieta bastante, como eu falei no caso do sertania, o símbolo do sertania é o fruto do pereiro, o fruto do pereiro, ele é duro, ele é lenhoso, né, mas ele tem duas coisas profundamente delicadas, a pintura, as pintinhas, que a gente chama os capotinhos, tem aquela pintura em cima, e ele tem, quando ele se abre, a forma como as sementes estão jogadas ao vento, com uma coisa tão sensível, é uma lâmina, assim, uma coisa tão fina, tão fina, 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 que na ponta de cada uma vai uma sementinha, e ali é que ela faz com que a planta trabalhe a possibilidade de reprodução dela, onde é possível se reproduzir, quer dizer, ela produz muito aquilo, e aquilo ganha os espaços, e uma cai aqui, outra cai aqui lá, e vai nascer outro pé de pereiro, isso se dá pela delicadeza, e não pela parte lenhosa, a parte lenhosa, ela está junto, então, você tem aí um yin-yang, você tem uma combinação das coisas fortes, da dureza, com a sensibilidade, uma outra coisa que eu gosto de falar sempre, também, quando eu me refiro ao sertão e tem a ver com isso, Flávia, é que, assim, o cara era agricultor, eu acompanhei isso quando era criança ainda, o cara era agricultor, passava o dia na enxada, chamado o cara bruto, mas ele fazia poesia à noite, na calçada, tá certo? Tocava viola, o outro era vaqueiro, não tem uma vida mais dura do que um vaqueiro, dentro dos garranços da caatinga, correndo atrás de boi brabo, e ele ser capaz de tocar a viola, e não era para ser artista, tá certo? Porque a vida precisa dessa compensação da sensibilidade para você poder realmente viver. Então, essas pessoas, no mais duro que era a vida, elas tinham que ter os seus momentos de fazer poesia para a lua, de tocar viola, né? Então, você usou a expressão aí que o estereótipo é que o forte é bom e que o delicado é ruim, isso é a grande verdade e a, vamos dizer assim, a mudança educacional, na verdade, eu diria cultural, porque a cultura vem antes da educação, a cultura é onde a educação vamos dizer, se estabelece, mas você tem que ter uma coisa na cultura que seja mais forte do que a educação. Então, nessas oportunidades culturais de você se ver, eu acho que quando a gente começa a perceber a delicadeza, isso que eu falei das fotos da Marcela, flores, os cheiros, gente, a quantidade de cheiro, você chega numa vazante, assim, onde tem aquelas flores pequenininhas, a quantidade de perfumes, de aromas diferentes que aquelas florezinhas tem, ninguém sabe e elas não vão deixar de existir porque ninguém sabe, não, a gente é que fica menor e fica mais pobre porque não está sabendo que ela tem aquele cheiro ou aquela forma, né? Então, tudo isso, eu concordo plenamente com você e acho que é um dos caminhos da educação, essa associação direto para a natureza e com a cultura e com a história porque a, como é que eu diria, essa coisa da gente ligar os percursos narrativos com os percursos da formação, da vegetação, do povo, da cultura, tudo isso é uma coisa que vai criando esse conceito mais geral. A gente não fica vendo só as partes porque é o momento que a gente vê a parte, é o momento que a gente vê o tudo. Professor Avelar Macedo, é importante lembrar, refletir sobre o olhar, exemplo, o olhar do observador. Se tratando de ensino e diversidade de prática para o lugar, território, as EFAs dão um exemplo incrível de estratégia, de ensino. No entanto, continuamos a olhar para outros lugares. As EFAs estão vivendo há anos experiências de ensino híbrido e nós procuramos exemplos em países europeus. É um momento muito difícil que eu também venho acompanhando um pouco da discussão da EFAs por conta realmente da pandemia que eles vêm enfrentando. Mas realmente, de fato, as EFAs, a EFA dão trago, como tem a EFA de Jaguari, como também tem uma série de EFAs em todo o Estado nacional, elas desenvolvem uma pedagogia a qual traz uma certa interação maior com o território. e isso está muito presente na fala de você, que conhecer o território é importante porque traz, como é o longo do tempo que você utilizou, o ensino, me ajuda, o ensino do visual, o estético, traz esse estético, que traz realmente o ser protagonista. E aí, tem outra questão muito boa do professor Adílio. Professor, você acha que um dos problemas da educação é o afastamento do educador da realidade? Ou seja, uma educação investida partindo de teorias para práticas e não vice-versa? São duas perguntas que se correlacionam uma com a outra. E assim, é muito importante, eu vejo que você traz reflexões importantíssimas sobre a nossa região. reflexões que a gente nota que já vieram, que são frutos de uma ocupação sangrenta. Para quem muitos não sabe, a nossa ocupação foi através de sangue, muitas pessoas morreram para que esse território fosse ocupado, muitas tribos indígenas morreram para que esse território fosse ocupado. mas que tribos são essas? A gente tem registro das tribos dos calatiúros, dos potiguaras, dentre outras, mas fica muito difícil a gente até pesquisar sobre as tribos indígenas porque praticamente tudo isso foi exterminado, foi exterminado toda uma cultura. Eu lido bastante, lidava com o estereotipo da caatinga, da seca, quando as pessoas vinham, por exemplo, para o sul do país visitar a Serra das Almas e lá chegavam e tomavam um susto porque chegavam e achavam que iam ver só cacto e pedra e a cabeça de um boi morto em cima de uma estaca. E quando a gente mostra o quão rico é o nosso bioma, as pessoas ficam se perguntando realmente por que os veículos de mídia não são, não é divulgado amplamente para a riqueza que a gente tem. E é importante também lembrar que isso tudo faz parte de uma visão estereotipada que a gente passa e que isso tudo atravessa a nossa cultura, que tudo isso está intercalado com a educação que nos é dada. Certo? Está contigo aí. Primeiro, sobre a escola agrícola do Afragoso, que eu sou fã, é uma escola realmente incrível. Essa coisa da pedagogia e da alternância para mim é uma das soluções educacionais importantes para reuniões como a nossa porque essa ideia do estudante passar 15 dias lá na escola desenvolvendo coisas, aprendendo coisas e depois passa 15 dias no seu local de origem dialogando inclusive cogeracionalmente, né? Quer dizer, o pai dele planta um determinado produto de uma forma e ele estudou uma outra forma. Então, ele tem que provar para o pai que aquela forma dá mais produtividade, o que quer que seja, e se ele conseguir convencer o pai é uma coisa, se ele não conseguir ele tem que trazer de volta para a escola, por que que ele não convenceu? Então, essa interação entre a vida real, né? O cara que vive ali plantando, que todo ano faz a roça e o que chega com a coisa dizendo que pode ser além daquilo, né? Que não precisa ser uma queimada, que você pode tratar a questão das sementes indesejáveis de outra forma que não seja queimando o sol, porque você cria uma capa com a cinza e aquilo já está com o sol freático. Então, a cada argumento desse que o filho vai usar para o pai que às vezes não percebia isso ou percebia intuitivamente, você gera uma educação realmente integrada. Então, eu sou muito fã desse projeto da escola agrícola, essa pedagogia da alternância, porque ela permite tanto você ir estudando e avançando das novas questões colocadas, como você ir comparando aquilo e avançando junto com quem faz no dia a dia, seus pais, a comunidade onde você mora. Então, realmente, um dos pontos que eu acho que dentro desse redesenho que a gente precisa ter no mundo e principalmente das regiões, uma das coisas é esse tipo de educação. sobre o afastamento do educador da realidade, a gente precisa dividir em duas coisas, duas formas de olhar, da minha maneira de compreender. Uma é que existe gente fazendo coisas mais muito, muito maravilhosas que não são enxergadas. A gente anda pelo interior e descobre cada educador e cada educador incrível, fazendo coisas incríveis que você não acredita, mas aquela pessoa tem um diferencial de fazer aquilo. Lá em Independência, eu tenho um exemplo muito especial. Eu já morava em Fortaleza, eu moro aqui em Fortaleza há 45 anos. Eu vim para cá com 17, tenho 62. e quando veja bem, eu terminei a oitava série, que é hoje o Fundamental 2, com 16 anos e eu não repeti, está certo? Porque você terminava com 16 anos. Você fazia a alfabetização, fazia 4 anos, fazia um ano de exame de admissão, que era preparação para você ir para o ginasial, chamava. E era como se fosse o Fundamental 2. Terminava com 16 anos. Aí é o primeiro grande agradecimento que eu vou fazer às educadoras de independência. Eu vim do interior, disputei com as pessoas de Fortaleza e passei na Escola Técnica, na Escola Técnica Federal, que hoje é IFCE, que na época era uma disputa talvez mais acirrada do que para entrar na universidade. E eu passei formado em independência, nas escolas reunidas em independência e no ginásio. Então, essa... Essa... Sim. Então, eu tinha saído de independência há um bom tempo e um dia eu fui procurado por alguns historiadores de independência, que eram pessoas que, como eu, eu tive que vir embora para Fortaleza para traçar um percurso de educação e trabalho e eles já num outro momento tiveram a oportunidade de estudar e voltar para a independência, porque foram estudar em Quixadá, em Crateus, em Crato, no Crato, e a maioria aí era formada em Direito e História. E eles criaram, aí quando eles chegaram em independência, principalmente os de História, eles falaram, mas como é que nós vamos estudar História e aqui não tem nada, né? Mas a independência não tem nada, ninguém fala de nada, não tem história nenhuma, a gente não fala como é isso, né? Então eles começaram a ir atrás das casas de pedra da época dos revoltosos, da parte das expressões populares da Cachoeira do Fogo com o sapateado lá do mestre José Augusto e tal, então começaram a descobrir coisas, poxa, essa cidade tem um monte de coisa. Aí foram atrás, será que tem alguém de independência que é um escritor, que é um jornalista? Aí me acharam na internet, para você ver como são as coisas. E eu nunca deixei de andar em independência, só que meu pai morava um pouco afastado da cidade, eu vou, fico lá, visito aquelas pessoas ali que eu conheço e essas pessoas não me conheciam. Então eles me chamaram, disseram que estavam conseguindo a estação de trem, o prédio da estação de trem e que queriam colocar uma entidade para discutir a história de independência. Chamaram esse lugar espaço cultural, História é Viva. e eu fui para a independência. E para testar a convicção deles, eu fui para a reunião de sandália havaiana, de calção e com a camiseta. Porque eu queria saber se eles estavam querendo realmente a pessoa que era filho de lá, ou se eles estavam querendo um jornalista que chegasse, opa, chegou a autoridade, aquela coisa. Então eu fui, eles até filmaram assim, foi um impacto no primeiro momento. Mas aquilo foi a coisa boa, porque para mim mostrou que eles estavam interessados em conteúdo e não em forma. Eles não estavam querendo um cara, boçal, tal, que chegasse lá, autoridade, aquele negócio, olha como eu sou importante e vim aqui ajudar vocês. Eles estavam querendo pessoas que se juntassem a eles. Então eles criaram lá um prêmio de literatura e pediram autorização para usar o meu dono. E eu disse, eu autorizo com a condição, eu não quero participar de comissão julgadora, porque eu não quero julgar isso, porque o processo, para mim, é mais importante do que o que os meninos forem escrever. A mobilização, para mim, a minha contribuição é o estímulo à mobilização, porque nós vivemos num lugar que a gente tem dificuldade de se mobilizar pelos mesmos motivos que já falamos antes, cada um ali na sua caixinha em cima do seu estereótipo. Então, mobilizar, como eles fazem lá, no município do interior, 800 alunos, fazendo redação sobre temas. Isso está com 12 anos, gente. Esse ano é o 10 terceiro ano e ininterrupto. Poucos projetos culturais têm 12 anos aqui no Ceará sem falhar nenhum ano. Todo ano eu tenho compromisso com eles. Eu vou lá entregar esse prêmio, conversar com os meninos e tal, essa coisa toda. Então, esse tipo de iniciativa vem de pessoas de extrema capacidade revolucionária, de extrema capacidade transformadora, porque a transformação ela se dá nesses movimentos que você faz onde você está. Cada um de nós, quando a gente se movimenta dentro de uma ideia que muda a forma de sentir e a forma de olhar, nós estamos produzindo essas transformações. então, eu tenho assim, esse exemplo de independência para mim, ele é formidável, porque eu vivencio isso há 12 anos e realmente é uma coisa que me estimula muito e eu vejo. Eu vejo nos depoimentos, inclusive dos meninos que participam do prêmio, que muitos deles foram, estão hoje na Paraíba, estão aqui em Fortaleza, no Piauí, fazendo faculdade, se formando, estimulados. Teve um deles que disse uma coisa que eu até criei uma frase em cima disso. Eu criei uma frase educar é dar ao outro a oportunidade de se sentir capaz. Isso é uma frase que eu criei sobre a educação a partir do depoimento de um deles quando eu fiz 10 anos. Ele se virou lá e falou assim, quando eu fui premiado aqui eu senti que eu tinha capacidade, porque essa sensação de que ninguém olha para você, essa sensação de que você não tem condição de produzir nada ela é a impotência, ela é produtora de impotência. Como nós estamos falando aqui de impotência, esse nosso encontro hoje aqui com as pessoas que estão assistindo, com as pessoas que estão interessadas nesse assunto, nós estamos falando de impotência. Mas eu queria fazer um comentário aqui, Jair, que você falou dos índios e uma das coisas que mais assim me empolgaram na pesquisa para o livro Toque de Avançar foi quando eu fui ver entender mais os Inhamuns, e volto novamente, que eu tenho uma cidade, Inhamuns, não tem um lugar chamado Inhamuns, não teve a tribo Inhamuns, os índios já chamavam aquele lugar de Inhamuns, porque Inhamuns quer dizer Sertão Alto, certo? Então, o altiplano, nós estamos ali no altiplano, nós estamos a 350, 400 metros do nível do mar, é muito alto, isso dá uma característica muito especial para a nossa região. Então, quando eu fui entender quem eram as pessoas que viviam nesse altiplano dos Inhamuns, então você vai vendo o Jucás Jucás, que hoje estão mais para o sertão, são mais estudados no sertão central, mas eles estavam lá, os Jucás, os Quixenôs, os Quixenôs, os Cariús, os Canindés, todas essas tribos, elas fracantavam esses sertões altos por vários motivos, de caça, também porque a grande maioria era nômade, era nômade, os Tarariús, os Genipapo, os Cariris, porque nós estamos ali, como eu falei, em cima da divisão das águas, então a relação dos Cariris também existia com essa parte do altiplano dos Inhamuns e muitos outros povos. Então, esses laços linguísticos, históricos, o Passifal Barroso, no livro dele, o Cearense, que é um livro fantástico, também recomendo que seja lido, ele fala da nossa ferradura, ele diz, o Ceará está dentro de uma ferradura, do lado tem a Serra da Ibiapava, ao sul tem a Chapada do Guarari e ao leste a Chapada do Apodi, e aqui o mar. Esse espaço foi um espaço de refúgio no período colonial. Para cá vieram muitos negros, vieram outros índios de outros lugares, vieram bancos, fugidios, então nós somos realmente uma exemplaridade mestiça espetacular. e os índios já eram mestiços nesse espaço antes da chegada do colonizador. Então, essa riqueza de referências que nós temos, quando a gente começa a olhar, assim, aí chegou aí os caratiúns, os tabajaras, que já desciam ali na Serra da Ibiapava, então, tudo isso, gente, é o que nós somos, tudo isso é o que nos dá matéria-prima para a gente se orgulhar quando a gente juntar o pedacinho do que cada um fez. Agora, se a gente só olha separadamente ou segregacionando, apartando, a gente não consegue ter esse todo, esse todo com o peso. Para onde foram as pessoas que lutaram por nós um dia que cruzaram a garganta do porquerão do potinho que morrerão pela liberdade nas águas turvas do geripapo. Diga pra mim se você sabe, diga pra mim.